Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Vamos zerar o jogo, tá? Já adianta que nós não vamos fazer todos os finais, beleza? A gente vai só ir até o jogo, até o final. Se a série der muito certo, eu faço mais, tá bom? Então deixa o like aí, gostei, joinha, se inscreve. Vamos botar um new aqui. Vamos começar a parada. Festival do Fogo no Céu, celebração 50 anos do retorno do cometa preto, né? O cometa negro. Ok. Shadow, o oriço. Por que esse nome me persegue? É a única coisa que consigo me lembrar. É aquela terrível imagem. Ih, rapaz. É jogo com humanos? Eu juro que eu nunca assisti um gameplay nesse jogo, velho. Eu juro. Quem sou eu? E por que eu não me lembro de nada? E quem é essa Maria? Ih, caraca. Aí, lascou, velho. Eee, que beleza. Aí, o jogo ficou louco, velho. Hum, olha como patete a perdição. Eu não tenho tempo para esses humanos. Shadow. Como pode ver, o dia da destruição chegará. Encontre as sete esmeraldas do caos e as tragam para mim, como prometido. E aí, quem é você? E como você sabe que eu sou o Shadow? E do que você está falando? Echalele. Que que foi tudo isso? Se ele diz que ele sabe a verdade sobre quem sou, então, querendo ou não, eu tenho que acreditar nele. A única maneira que eu vou conseguir o segredo do meu passado é pegando as esmeraldas do caos. Tá bom. E assim começa o jogo, então. Muita gente me falou desse game, galera. E... Caraca, é tão grande assim? Meu Deus. Estágio Westopolis. Só que eu não tinha visto nenhum gameplay, cara. O pessoal só me falou dele, mano. E eu sempre fiquei curioso sobre esse jogo, tá ligado? Olha só. Já começa a nação total. Na hora prometida, né? Bom, é hora de cumprir essa promessa, né? Caraca, eu sou muito ruim pra pegar os anel. Deu meu espurro. Chogou ruim. Vamos lá, Shadow. Quase que joga. Ai, 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 ai. Ei, Shadow, faz tempo que eu não te vejo. Parece que essas criaturas aqui realmente estão falando sério, hein? Vamos mostrar pra elas. Vamos lá, Shadow, é assim mesmo. É uma das esmeraldas do caos? Eu peguei uma arma? Caraca! Com essa esmeralda do caos, você pode desbloquear poderes ilimitados. Você está atrasado, Shadow. De agora em diante, meu olho te seguirá. Ai, 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 ai. Mas pera aí, mas tem seres humanos e tem bichos, né? Dá pra quebrar isso aqui? Ahn... Dá pra pegar munição, né? Que loucura esse jogo, cara! Meu Deus do céu, que que é isso? Use o Seastick. Tá bom, dá pra virar a câmera. Mas vai aprendendo com o tempo aí. Cara, não importa o quanto a gente derrote, eles continuam vindo. Shadow, me dá uma mãozinha aqui. 7 de 45 tem ali, né? Seba! Ui, cuidado. Cuidado, maninha. Dá pra pular aqui? Quase que pula. Que isso? Parece que isso foi trancado pelas criaturas. Tá bom, mas agora desbloqueou já, né? Acho que o Sonic tá me ajudando a detonar. Ó, o Sonic tá bugado, eu acho, velho. Ai, 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 ai. Caraca, é difícil controlar o Shadow, velho. Calma. Espera no elevador. E mete bala nesse espelunca. Cuidado com os lasers. Aba! É mesmo? Acho que eu peguei um checkpoint, galera. Não dá pra pular direto, né? Negócio é aprender jogando, velho. Que mané o quê, tutorial? Como assim não vai dar, rapá? Vai ter que dar! Fogo de cobertura. Tomei muito dano já, é isso? O da direita é a vida do Sonic? Os exércitos vão limpar o planeta dos parasitas. Assim como fizemos com essa cidade. Ai! Deixo mais bala, velho. Ai! Caramba, eu não consigo dar dois passos. A demonição bandida. Encontramos um ouriço azul, né? Falando do Sonic. Caraca, o Shadow parece que ele tem um... Como é que a gente chama? Roller eu chamava aqui isso aqui. Acho que é patins que vocês conhecem, tá ligado? Parece que ele tem patinhos no chão, né? Sai! Ai, eu tô sem arma! Ah, não posso atacar com o roaming attack? Posso. Cuidado, Shadow, cuidado! Eu não quero morrer! Só um pouquinho mais! Como assim não vai dar, rapá? Sobe! Sobe, Shadow! Isso! Extermine os humanos! Passamos pela primeira fase, eu acho. Assim que eu encontrar todas as esmeraldas, eu descobri a verdade. Func B. B de bom, né? B de bonito. Salvando o memory card, ok. Vamos lá! Próximo! Ó, tem uns carregamentinhos legais aí, né? Ah, mas é rapidinho. É um coronel? Os aliens negros acertaram seis cidades do mundo, né? E cada cidade tá reportando danos e causalidades. Entre elas, Westópolis recebeu a maior parte das perdas por causa do sistema fraco de defesa. O centro da cidade foi quase totalmente destruído. Fontes não confirmadas também reportaram ver o ouriço preto em Westópolis. Shadow! Liberem as tropas agora! Se você encontrar Shadows com os aliens, derrote todos! Mas, sir, senhor, o Shadow não tá do nosso lado? Eu te dei ordem, soldado! Ele é maligno e é o inimigo! Você não pode me enganar, Shadow! Dessa vez você será meu! É isso! Adultou o amiguinho da criançada aí? Que loucura, velho! Só porque o Shadow corre rapidão e usa arma não quer dizer que ele seja um ser ruim, tá? Ó, já tem duas, caraca! Você me desobedeceu, Shadow! Ninguém me fala o que fazer! Eu tenho minhas próprias razões pra coletar as veladas do caos! Você realmente não entende a situação aqui, não é? Talvez o professor Geralt tenha feito mais na sua memória do que eu imaginei! O professor? Estranho que você não se lembra do seu criador! O que você está dizendo? Silêncio! As amplificações da sua desobediência serão severas! As consequências, né? Eita! Aham! Tá bom! Estágio 2! Canyon Glyphic! Espera aí! Se eu estou entendendo bem o jogo, ele tem vários caminhos e eu tenho que fazer todos pra ver toda a história? Hã? Estou bugado, velho! Obrigado! Onde estou? Eu acho que eu subestimei os poderes dele! Tem definitivamente algo acontecendo por aqui! Tem algo rolando, né? Parece que... Cabe a mim descobrir o que eles estão camando, né? Eu não me lembro desse lugar! Você está com a memória ferrada, né, Shadow? Ui! Que medo! Hum, o que que diz aqui? Ei, Shadow! Você viu eles também, não é? Essas criaturas! Hora de limpar a casa, né? Deixar a casa limpa e fazer um pouco de extermínio! Peguei 5 anéis pelo menos, né? Pior que eu posso decidir bater nos soldados também, né? Opa! Isso é uma nossa granada? Caraca, eu lanço a granada mesmo, mano! Aparece quantos inimigos eu tenho que derrotar agora? Tá, mas tem que ser bicho, né? Não conta se eu derrotar o humano. O que é isso? Isso é uma arma alienígena? Cara, de onde é que eles estão... Ah, são os cornos lá atrás que estão me atirando! Chifru dos Free Fire! Caraca! Caraca! Eu nunca vou aprender isso aqui, cara! Vamos lá! Parece que minha vida tá no vermelho já, cara! Se bem que minha vida toda é vermelha, né? Tem que pular mais alto! Ah, mas eu tô tentando pular o mais alto que eu posso! Deixa eu ver aqui, larga a arma! Tá, e se eu pular e girar? Não! Ah, tá, consegui! Peguei uma chave! Cadê a chave, Niers? Não sei! Eles estão preparando uma emboscada! Eles estão preparando uma emboscada! Tá bom! Ô, amigão! Sim não, né? Eu posso jogar caixa neles? Ai! É isso, meu filho, que de gra... Opa, eu quero isso aqui! Isso aqui! Caraca, eu tenho um espadão! Nossa, vocês já eram agora, velho! Vem, então! Ah, o espadão também tem munição? Tá bom! Ô, parou aí, hein? Tem um beco sem saída? Acho que a gente vai ter que pegar o tornado, né? Nossa senhora! Caraca! Que loucura, mano! Você está acordado, Shadow! Você vai encontrar a joia que é a chave para reativar o templo e liberar seu poder! Falhar não é uma opção! Tá bom! Isso tu diz? Ah! Ah! Nos trair vai aumentar a sua barra azul! Ah! Eu acho que eu entendi! Agora eu saquei! Eu posso derrotar os bichos? Ou eu posso derrotar os seres humanos, não é isso? E aí, dependendo de quem eu derrotar... Eu vou quebrar isso aqui? Ai! Peguei umas bombas! Dependendo de quem eu derrotar, eu vou para uma fase diferente? É isso? Ou será que eu estou falando besteira? É hora de estar falando para eu parar! Pare com isso! Derrota os bichos! As criaturas estão atrás das esmeraldas do caos que eu encontrei, né? O que? Eu vou usar o espadão que eu gostei... Ai! Eu gostei mais, né? Ah, eu ataquei os caras bons também! A gente pode escolher quem é que a gente vai atacar, galera! Eita, mudou a musiquinha! Cuidado! Shadow! Te ligam! Shadow! Atende! Exatamente! A pílula está se rodando nesse caminho! Tá pegando fogo, bicho! Help! Estamos sendo acertados! Uma churrasqueira de controle remoto! Vai, relaxa, velho! Eu sou de menor e você não pode me bater... Pula aqui... Pula para cá... Vou dar uma olhada que... Que apitou o meu celular, galera! Não, eu sei que eu posso... Eu preciso de cinco chaves? Eu só achei uma! Esses pequenos verbos aguentam como espelhos... Cuidado! Pula! Pula! Não dá pra derrotar o bicho? Ah, tem que bater na cara! Toma, minhoca! Mas credo! Como assim? Eu posso selecionar o personagem da missão? Deixa eu ver... Que que é isso? Aham, tá! Tem as missões aqui, mas eu não entendi! Tá bom! Opa! Tem um negócio aqui também! Pra destruir? Eu ativei, na verdade, né? Ó, minhocão! Para com isso, velho! Que vacila essa minhoca, velho! Tem um 26 só, velho! Certeza que eu já deixei alguns escapar, mano! Tome! Tense! Isso, recarrega a minha espada, velho! Isso aí! Devemos estar na metade da fase, talvez? Esse templo parece meio esquisito, ele tem o formato de um pássaro! Com licença... Ó, o bicho passou pelo explosivo, né? E tomou dano, que roubo! Fado! Só peguei metade deles! Ai, por que que tu não me ajuda, Knuckles? Ah, ele tá me ajudando, mas... Eu sou mais forte que o Knuckles, né? Acho que sim, né? Pra mim, o Shadow sempre foi o mais forte deles, não é isso que acontece? Cadê a minhoca? Ah, a minhoca grudou na parede ali, velho! Tá cheio de vomito esse jogo, velho! Ah, meu! Que de vomito, meu! Ai! Que nojo! É só derrotar os bichos que liberam o bagulho, né? Tem umas arminhas aqui... Calma... Vamos ter que ir meio devagar aqui, cara... Nossa, calma! Calma, Shadow! Não pula tanto, não me dá esse susto! Vamos nessa gurizada, Demovia, let's go! Alô, amor! Tô te ligando de um orelhão E lá fora a maior confusão O que que aconteceu? Ai, não consigo derrotar ele com uns golpes só, né? Não tinha derrotar eles no carrinho, né? Carrinho nas bolas! Ai, ai, ai! Contemple o poder supremo! Ele é um mago! Os seus incríveis poderes! Ó, tem mais um ali! Preciso ir ali em cima, cara! Vem! Ai, caraca! É muita minhoca, velho! Eu mato... Eu mato quem roubou minha cueca Pra fazer pano de prato! Ai! Para! Volta aqui, minhocão! Minhocão! Olá! Você não queria aparecer, né? Vagabundo! Sem vergonha! Vou quebrar o último! Todo o poder foi liberado! Ahn... O que que eu fiz aqui? Eu fiz errado? Agora, vamos ver o que realmente acontece Quando esse templo se abençoe! Tá... Ai, eu fiz uma omissão das trevas! Ai, eu não... Não! Eu tirei a rank E ainda, né, cara? Eu sou burro, cara! O que que eu fiz, mano? Não, não era pra fazer isso, Guioss! Tem que escolher de que lado você tá, cara! Eita! Senhor presidente, recebemos um relatório da Agência Central de Informações As nossas tropas tiveram... Conseguiram com sucesso afastar os aliens de Metrópolis, né? Nós também conseguimos derrotar as forças em outras cinco cidades Tem relatórios que a central da CIA foi atacada Estamos investigando os incidentes agora Tem uma forte possibilidade de ter sido cometido pelos aliens sombrios, né? Conte... Fale pros generais, né? Em comando que a Federação Unida não vai se render a terroristas Sim, senhor presidente! Ó a foto do channel e do Sonic! Esse planeta uma vez foi salvo pela tirania e aniquilação por esses dois heróis Agora a unidade tem que proteger a paz a todo custo Nós devemos nos unir para defender o nosso mundo contra esses invasores Desses invasores, né? Bom, tudo isso Esquisito, né? É isso, velho Onde estou? Onde estou? Ok, não é o Dr. Eggman? Talvez ele possa me dizer mais sobre essas criaturas, né? Vou contar sobre essas criaturas A gente vai fazer uma fase ali Tá, eu fui pra cima Entendi Cara, pior que esse jogo dá pra jogar várias vezes mesmo, né? Porque eu tô vendo aqui Castelo Críptico O doutor deve ter vindo por aqui Ah, eu posso quebrar Olha a Amy Ai, Shadow, estou tão feliz que você está aqui A Críptico foi pra isso que eu estou falando estranho E ela não voltou ainda Tá bom A gente ajuda Calma, Amy Fica tranquilo Tem duas Crípticos aí O que é isso? Os de verdade eu sei quem são, galera Você consegue levantar isso aqui? Caraca Mano Shadow é um monstro É um balão Nossa, peguei uma lança Caraca Uma lança medieval, velho Você acha que você consegue deslizar nisso aí? Só deixa os robôs em paz? Por quê? O que é isso? É uma tocha? Ok Nossa Balãozão Ela falando ali pra eu tacar fogo em tudo Ei, Shadow As criaturas se enfrentaram no meu castelo Eu gostaria que você fosse lá e acendesse Essas Tochas, né? Digamos assim, né? Oi? Essa é uma das tochas gigantes Agora, lenda o fogo Sim, calma Calma que eu vou acender Qualquer que acende Mas eu não tenho a tocha mais Como é que eu pego de novo a tocha? Ah, tá aqui no chão Pera Aí eu vou aqui no meio Essa é a primeira Eu só preciso acender as outras quatro Tá bom Uma caixa do... Ué O que é isso? É um metralhão? Não destrua meus robôs Tô tentando Mas os teus robôs ficam me enchendo o saco Porque se cabelo fosse importante Calma Eu não sei se isso era um robô Ou era um monstro Mas eu vou derrotar igual O cara tava me atacando O cara tinha bomba Que fase esquisita Acho que é uma bazuca Nossa, o Shadow gosta de bazuca, hein? Caraca, eu acho que esse é o... É o pior cano que eu já deslizei na minha vida, cara Que cano, B Acho que eu prefiro... A metralhadora Tem mais munição, né, cara? O que foi, Amy? Pra onde ela foi? Não sei, fio Você já encontrou ela? Ainda não Tá, barril explosivo É uma aranha? Você vai atirar na aranha? Não Aqui tem uma bazuca O que que diz aqui? É, ele tá pedindo pra eu pegar as coisas e arreversar Acho que eu consigo ouvir a voz da Creamy Tá Peguei um negócio Acho que eu tô invencível Ah, cara Ah Meu Gamecube é top, véi Ah Ah, eu tenho que tentar subir no bicho? Eita Caraca, é nóis que voa, bruxão Uh Tentar atingir aquilo ali Não dá Como assim não vai dar, rapá? Não Eu pulei Chogo Rui Eu vou morrer infinitamente aqui? Nossa, véi Calma aí Caraca, eu vou ter que pular de novo, né? Espera Desce Quero uma linha Beleza Raspar a cabeça não tá no contrato Não, raspar a cabeça não Raspar a cabeça não pode Quebra o bagulho Pega outra arma Ele falou Onde é que você tá indo, a lanterna, atrás de você? Não quero E se eu não quiser? Vai fazer o que, Eggman? Hein? Ai, 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 ai Eu consigo subir no bicho? Ah, eu tenho uma arma aqui Daria pra acertar o bagulho lá, né? Será que dá pra mirar? Nossa, a mira é muito ruim Não consigo Chogo Rui Tá bom Eu vou voando normal, então Eu não queria mesmo ser o palhaço Olha, eu acerto tudo menos o bagulho 20 anéis Ah, era só pra pegar anel? Não, o que é isso? Mayday Mayday Tô caindo O meu castelo te assusta? Jamais É isso, tem um bicho atrás de mim Tapando minha câmera Isso é vacilo, velho Pronto Peguei o espadão Que é a melhor arma que tem Demais Ah, essas gelecas São aliens também Não ignore elas Ah, mas eu não consigo vencer elas Direito sem arma O que você quer, velho? O que você quer, robô? Ah, eu posso dar o girinho Tá bom Sobe Vem guarde o Leviosa Vai Por favor Abre Ô amigão Me dá tua arma Valeu E agora? O que eu faço aqui? Pressione X Tá bom Gosto esquisito, né? Sobe Isso Bonito Tente subir? Não consegui Falei miseravelmente Foi mal O que é isso? Você está vencendo, demônio Mas, credo que vai me pegar Ai, se eu te pego, hein? E só as aranhas aqui, né, velho? Isso Calma Opa Isso Bonito Tem fogo? Eu não posso pegar esse fogo Ai Cara, não tenho fogo, velho Não posso Não consigo acender Como é que faz? E se eu tentar pegar isso aqui? Ah Aí sim Acende aqui Acende aqui E vamos trocar Não, pega Caraca, é difícil Cuidado Deixe minhas coisas em paz Isso Tem uma porta aqui também, né? Tem uma chave Cadê a chave, Nils? Quebra Ah, é? Ué Como é que não quebra? Aê, foi Belezinha Buracão aqui Rápido Você será esmagado É isso Ok, era uma armadilha só, né? Não, sai Show satanás Show satanás Porque na casa do senhor Não existe satanás Eu tenho que acertar alguma coisa aqui? Não Fica comigo Isso Isso Ai, ai, ai Sai Sim, eu tô com fogo aqui Calma Não, vocês não vão me atacar, né, velho? O que a gente pode fazer aqui? Cara, eu vou derrotar vocês Vocês estão me batendo Ai, ai, ai Feio Malvado Uh É nóis que voa, Harry Potter O que tem aqui? É nóis que voa pro chão, velho Tá, pra dar um spin dash Ok Que nojo Que isso Onde é que eu tô? Que loucura, rapá Tá bom É uma das lanternas Mas Olha Não são os bichinhos Que ficam com a Creamy? Ah O que tem pra cá? Não é caos o nome deles, né? Chaios Ou Eu tô ficando maluco Cara O robô de Nick Tá me enchendo o saco, cara O Eggman Tá, 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 tá Você vai fazer muito mesmo Ai, que maneiro Que legal Que maneiro Tem que esperar voltar o negócio Nossa, eu tô andando na parede Assassin's Creed Para de rir Para de rir Corta essa O palhaço Ele é um robô teu? E aí, Gui O que você acha de garotas Não começa Mas, Gui Garotas palhaços, velho Ah, eu tenho que agarrar isso aqui, né? Bonito Não Vai, Shadow Força Nós sermos lindo Nós é herói Não tem como acelerar isso aqui? Ah, olha só Meu Deus Olha o monstro Olha naquela com os anéis Tá bom Como assim não vai dar, rapá Cai Chogo Ui Não entendi essa parte O que eu fiz de errado? Nasceu Tá e depois Sobreviveu Descatar Tá Tá, vamos de novo Calma Tu é muito chato, velho Como diria o Rei Julian Eu me remexo muito Eu me remexo muito Remexo Muito Foge muito Minuto O que é isso? Vai nos Passem 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 Com o Ring Ah, essa parte eu entendi Cara Ai Ai, tô vivo Dei um beijo na morte E sobrevivi Aham Uhul Gios vai comer o seu Imposto de renda Apareceu até no canto Do vídeo aí O negócio Que tristeza Missão normal Completa Tá bom Ai, que D Fiz o neutro, né Caminho do meio Deve ser Aí tem a 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 Caraca Que loucura Esse jogo, mano E agora? Outra Esmeralda do caos Eita O que você tá fazendo aqui, Shadow? Doutor Eu não quero lutar com você, mas eu preciso dessas esmeraldas do caos Elas têm um segredo pro meu Já chega dessa besteira As esmeraldas do caos pertencem a mim Todas são minhas Ninguém fica no meu caminho Aqueles que ficarem serão destruídos Então fique longe Eu vou te Amassar, né Vou te esmagar Assim como eu esmaguei aquelas criaturas Egg Breaker Bom, pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí Amanhã tem mais Shadow the Hedgehog Deixa o like, gostei, joinha Tamo junto Seu Guilherme Otis Vou ficando por aqui Até mais e Fui! Tchau! Tchau!